Mais de mil condutores foram abordados nas estradas federais durante a Operação Réveillon e 39 foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Foi um aumento de 225% em comparação com o ano passado. O número de acidentes também teve um aumento de 26%. Foram 19 acidentes. Já a quantidade de mortos e feridos reduziu. Mesmo assim, foram duas vítimas fatais e cinco parciais. 118 autos de infração foram feitos por ultrapassar de forma proibida e 97 veículos foram recolhidos com problemas em equipamentos obrigatórios, documentação e mau estado de conservação. Essa operação da Polícia Rodoviária Federal começou no dia 30 de dezembro e foi até 1º de janeiro.